O que foi? Eu estudo aqui em Euphoria High Hum, que sede de monstros Ai, eu quero só zoar com meus amigos Bater na cara um do outro Quebrar a garrafa Fazer festa até as 5 da manhã Brincar com a minha amiga Peito Olá, Miguel e Helena Enzo e Valentina Mads e Nate E McKay Hoje vou citar inúmeros motivos Pra que Euphoria acabe logo Ninguém aguenta mais essa lenga-lenga Ó, está confirmado Sam Levinson é doido De pedra Sam Levinson é o diretor e roteirista de Euphoria Não bastava ele ter tacado o terror Nos bastidores de Euphoria Ele resolveu que devia estender O reinado de horrores dele pra The Idol Que é a nova série que ele está envolvido Que conta com The Wicked Nosso Abel E a Lily Rose Depp no papel principal Não se engane, onde tem Sam Levinson Tem treta, tem caos, tem baderna, tem baixaria E claro que vamos destrinchar tintim por tintim Todos os detalhes caóticos que habitam a cabeça desta pessoa chamada Sam Levinson Comigo Comigo, muito prazer Eu sou o Breno Moreiru Tá, tô no segundo ano Tô fazendo aula com a... Muito prazer Eu sou o Breno Moreiru Seu somelhete Tretas gringas de tutupão Que sou Arroba Breno Moreiru No Instagram No TikTok No Twitter E para os que muito pedem No cu Siga todas essas redes sociais Porque elas fazem parte de um ecossistema E você se tornará um cristal Com o seu brilho Manteremos esse ecossistema funcionando Detalhe aqui, ó Na minha asinha de borboleta Lau, Lau Até passei um gloss Que era pra deixar minha boca grande, né Mas tá só parecendo que eu comi muito frango mesmo Não gosto de usar gloss, gente Mas foi por esse vídeo aqui, tá Foi por esse vídeo, por quê? Primeira temporada de Euphoria Um lindo, maravilhoso Nossa série da minha vida A segunda temporada Caótica Teve treta nos bastidores Teve gente quebrando o dedão Aí teve a saída da Cat Confirmada Aí teve gente falando assim Ai que a Mad vai sair Ai que a Ru vai sair Teve também umas matérias muito escandalosas Que saiu falando que teve abuso nos bastidores Briga do elenco Treta por causa de Covid Aí muita gente falou assim Ai não, é porque tava gravando no meio da pandemia Que era difícil Será que é difícil mesmo? Ou é o diretor que cagou na cabeça de todo mundo? Afinal, o que é real? Podemos resumir Euphoria ou Euphoria Pra você que quer falar em inglês Com uma série teen Que assim, de teen Não tem nada Mas devemos reconhecer Que é uma das maiores séries da atualidade Assim né, claro que com sucesso sempre vem também as polêmicas E olha que não falta quando o assunto é Euphoria E a série foi responsável por colocar muitos nomes em evidência Além da Zendeia Temos a Sidney Sweeney, a Maldia Patel A Hunter Sheffer, o Jacob Elordi Nossa, não aguento mais olhar pra cara dele Ele fez o papel do Nate tão bem que eu tomei ranço A Alexa Demi, que é a Manny O Angus Cloud, que é o Fez Ai, tão gostosinho A Barbie Ferreira Orgulho do nosso Brasil Além de tudo isso, a Ro ainda recebeu o primeiro Emmy da carreira dela Injusto né, porque devia ter dado quando ela fez o Shake It Up Mas enfim Quando eu assisti Euphoria a primeira vez A primeira temporada Eu fiquei cativado pela estética dos personagens As histórias O enredo de cada um O desenvolvimento deles Da Jules Doida Varada numa p**** de homem Faz tudo pra procurar um macho Acaba chegando até o Nate A Ro Drogas apenas A Cat Linda, perfeita, gostosa, empoderada Assim né, não devia estar fazendo aquilo que ela fez Na internet Tem a Mad Doida também A Cabrãocita Nossa, a Mad Podia muito ser afiliada da Cali Utes Sem se contar Que assim A segunda temporada Foi um lixo Tá Mas rendeu momentos Era uma sucessão de cenas bonitas Sem nexo Eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo Mas Ro When was this E claro né, rendeu muito meme Também tem a comparação Que a Mad Seria a Selena Nate O Justin E a Cassie A esposa Assim, muita gente fala Que euforia exagera No jeito que retrata a vida dos jovens Que assim Isso não é a rotina de adolescente A série trata basicamente De um conjunto de estudantes Que São viciados em viver Tá Aí estão lá No ensino médio Lidando com relacionamento Drogas Abusos Redes sociais E também Dinheiro O jeito que retrata Muita gente diz Que pode parecer pesado Demais Ao mesmo tempo Que muita gente Credita O fato de ser pesado Demais O choque Que a série causa Como A origem do sucesso Porque assim Ao mesmo tempo Que a gente fica Meio perturbado Das ideias A gente fica também Muito curioso Para saber Até onde Cada um dos personagens Vai Até onde Eles vão conseguir Chocar a gente Sobre essa coisa Da série ter assim Exagerado um pouco No jeito que retrata Os jovens A própria Zendeia Diz que Abre aspas Nossa série Não é de forma alguma Uma fábula Com moral da história Para ensinar as pessoas Como viver suas vidas Ou o que elas Deveriam fazer Se for para servir De alguma coisa Seria para falar Sobre o sentimento Por trás da euforia Ou o que sempre Tentamos fazer com ela É ajudar as pessoas A se sentirem Um pouco menos sozinhas Em sua experiência E dor E talvez sintam Que não são os únicos Passando Ou lidando Com o que estão lidando Por outro lado Temos o programa Norte-americano De educação Para resistência Ao abuso de drogas Também conhecido como DARE D-A-R-E E esse programa Acusou a série De glamourizar O uso de drogas Sexo E violência Caso você não saiba A Roo Começa A ficar viciada Nos remédios Que o pai dela Tomava E aí Depois disso Ela foi criando Uma dependência química Que é tenso E aí Esse programa Falou assim Ao invés Ao invés de promover O desejo De cada pai De manter seus filhos A salvo Das consequências Potencialmente horríveis Do abuso de drogas E outros comportamentos De alto risco A série Euphoria Opta por glorificar Erroneamente E retratar Erroneamente O uso de drogas Por estudantes Do ensino médio O vício O sexo Anônimo Violência E outros comportamentos Autodestrutivos Tão comuns E difundidos No mundo de hoje Disse o Dare Dare Não tô passando pano Pra euforia não Mas assim Só quando você é adolescente Você tem noção Que você faz Essas coisas Autodestrutivas Que você Não tem nada Na cabeça Se tivesse um pouco Mais de amadurecimento E Uma mentalidade melhor Não ia passar Por essas coisas Acho que a série Retrata justamente Isso Sabe Claro Que de um jeito Muito mais exagerado E extrapolado Assim Na realidade Do mundo deles Claro que Muita gente fala Que nos Estados Unidos Tá tudo assim mesmo Que tá tudo perdido No Brasil Não sei Se você estuda Numa escola Tipo Euphoria Por favor Conta aqui pra gente Que eu estou curioso Quem sabe Eu faço até uma live Lendo os casos Mas Vamos falar de polêmica De verdade Né Não as fictícias Por quê? A segunda temporada Foi filmada Durante o tempo Do Covid E aí A jornada de trabalho Como um todo Podemos resumir Como Abusiva Longa E exaustiva Tinha alegações De que o set Da segunda temporada Era um ambiente De trabalho Tóxico E que os atores Figurantes Foram maltratados Inclusive Fizeram denúncias Ao sindicato De atores Alegando Abre aspas O não fornecimento De refeições Nossa Nem um biscoitinho Água e sal E não deixar as pessoas Usarem o banheiro Entre outras Queixas De uma produção Tóxica Teve também Um suposto Descuido Em relação Aos protocolos De segurança Do Covid 19 Durante A rodagem Da série Sobre isso Claro que a HBO Não ia deixar passar Foi lá e se pronunciou Dizendo que Abre aspas O bem estar Do elenco E da equipe Em nossas produções É sempre uma prioridade A produção Estava em total Conformidade Com todas as diretrizes De segurança E protocolos Do sindicato Não é incomum Que séries dramáticas Tenham filmagens Complexas E os protocolos Do Covid Acrescentam Uma camada Adicional De complexidade Mantemos uma linha Aberta de comunicação Com todos os sindicatos Incluindo Seg Eftra Que é o sindicato Dos atores Artistas E etc Nunca houve Nenhuma investigação Formal Levantada A HBO Apelou Sobre O protocolo Ok Mas uma coisa Que não deu Para a HBO Rebater Foram as Longas Jornadas De gravação O burburinho Que correu Na boca Miúda Depois que a série Foi gravada É que As filmagens Levavam de 15 A 17 horas Por dia Fontes disseram Aí vem O capeta Em forma de gente Sam Levinson Que ele raramente Chegava lá no set Com o roteiro De filmagem pronto Tipo assim Ah Essa cena Vai ser assim Assim assada A gente Vai usar Essa luz Vai gravar Esses personagens Essas falas Não Simplesmente Chegava lá Sem nada O que deixava O trabalho Ainda mais Desorganizado E o povo Desorientado Vai vendo Como vai se criando Um clima Terrível Por exemplo A cena De ano novo Da segunda temporada Foi De acordo Com as fontes Infernal As filmagens Duraram Mais de uma semana E detalhe Que elas tinham Que acontecer Só a noite Porque era Uma festa Acontecendo Na madrugada A cena Segundo Alexi Interpretada Pela Mo Trapetal Falou que Abre aspas Filmamos Durante a noite Inteira Então Começamos Às seis Da tarde E íamos Até quando O sol Nascesse Cinco Horas Da manhã E no final Estávamos Exaustos O Jacob Belord Também Falou Sobre O assunto Abre aspas Filmamos Aquela festa Por mais De uma Semana Então Resumindo É como Estar No inferno É como Estar Em uma Festa Na qual Você Não Quer Estar E Você Mal Pode Esperar Para Que Ela Acabe Sobre A jornada De trabalho Gigantesca Ele também Falou O seguinte É como Cinema Você Está Entendendo O que Eu Quero Dizer E Embora Você Não Deva Sofrer Pelo Trabalho Para Minha É um Grande Valor Em Trabalhar Duro E Para Cada Hora Que Eu Dediquei Pessoalmente Ao set Isso Transpareceu Quando Assisti A série E Posso Sentir Quando Estou Andando Na Rua E As Pessoas Dizem Que Adoram Trabalhar Longas Horas É Minha Maior Alegria E Eles Simplesmente Cuidam Muito Bem De Nós É Como Se Fossem Da Minha Família Se Estou Trabalhando Longas Horas Sam Está Trabalhando Duas Vezes Mais E Zendeia Está Trabalhando Três Vezes Mais Estamos Todos Juntos Nisso Vale Dizer Que A Zendeia Estava Trabalhando Na Produção Além De Mas Ele Não Se Dedicou Como Alexa Dem A Sidney Sweeney Porque Teve Um Acidente De Trabalho De Tão Real Que Foi A Cena Para Divulgar A Segunda Temporada A Sidney Sweeney Foi Ao The Late Late Show Com James Coulton E O Apresentador Perguntou Para Ela Como Foi A Comemoração Do Fim Das Filmagens E Ela Falou Que Ela Não Participou Não Que Ela Passou A No Hospital Porque O Dedo Do Pé Dela Explodiu Segundo Palavras Dela Depois De Ter Sido Pisado Em Uma Cena E A Pobre Da Sidney Sweeney A Famosa Cassie Peituda Metida Ela Teve Que Correndo Ao Pronto Socorro Não Literalmente Porque O Dedo Dela Estourado Depois Que Ela Quebrou O Dedo Do Pé Em Três Lugares Diferentes E Aí Ela Foi Atendida E Aí Sim Depois Ela Foi Pra Festa Do Elenco Abre Aspas Bem Meu Dedo Do Pé Foi Pisado Durante As Filmagens E Simplesmente Explodiu Então Acabei No Pronto Socorro Eis Que Eu Apareço Na Festa Chapada De Morfina O Elenco Ficou Tipo Nossa A Sidney Não Quis Falar Quem Foi Responsável Pelo Acidente Mas Dá Pra Intuir Inclusive O Apresentador James Corden Intuiu Que Foi A Alexa Dame Porque A Sidney Falou Assim A Personagem Dessa Pessoa Está Chateada Com A Cassie Na Série Eu Acho Que A Alexa Dame Deve Ser Um Pouquinho Doida Tal Qual A Mad Porque A Sidney Ficou Muito Em Graça Com Medo De Falar Que Foi Ela Responsável Pelo Acidente Por Mais Que Seja Um Acidente Mas Ela Disse Assim Não Eu Não Contei A Ela Sinto Muito Alexa Eu Sinto Muito Alexa Não Me Odei E Ela Não Quis Falar Nada Na Hora Do Acidente Justamente Para Alexa Dame Não Se Sentir Mal Já Que A A Que A Que O Arco Dela Na Primeira Temporada Foi Muito Confuso E Contava Com O McKay O Namoradinho Dela O McKay Na Segunda Temporada Apareceu Apenas Com Total De Três Falas Caso Você Tenha Assistido A Primeira Você Pensa Nossa E E Que Vai Acontecer Com A Cassie Com McKay Na Segunda Temporada Começou Do Nada E Terminou Em Lugar Nenhum Inclusive O McKay Suspeita Que Depois Da Segunda Temporada Em Que Ele Teve Três Falas Na Terceira Vai Virar Camisa De Saudade E Ela Não Volta Mais E Ela Não Volta Mais Na Primeira Temporada Ele Terminou Meio Certo Do Futuro Dele Sem Saber O Que Acontecer Se Ele Ia Ia Para Faculdade Se Ia Se Tornar Jogador De Futebol Profissional Ou Se Não Ia Passar De Um Sonho E Aí Na Segunda Temporada Ele Só Aparece Na Tal Festa De Ano Novo E Aí Ele Deu Uma Entrevista Ao The Daily Beast Dizendo Que Tava Curioso Para Saber Até Onde O Personagem Dele Ia Chegar Na Segunda Temporada E Tava Igualmente Confuso Quanto A Gente Que Tava Esperando Um Desfecho Abre Aspas Acho Que Nós Nem Chegamos Tão Longe Na Conversa Ele Eu Sobre Isso Na Verdade E O Mais Triste É Que O Ator Que Interpretou McKay Diz Que Recebeu Só Uma Ligação Para Aparecer Na Cena De Ano Novo Da Festa E Terminou Evil Não Teve Áudio Uma Mensagem Nem Um E Nada E Enquanto Sam Levinson Simplesmente Ignora Personagens Que Personagens Que Simplesmente Surgiram Do Nada Um Exemplo Minka Kelly A Minka Kelly Caso Você Não Saiba Assim De Nome Interpretou A Samanta Que Era A Mãe Da Criança Que A Mad Tomava Conta Lembra Que A Mad Estava Fazendo Um Bico De Babá Então A Samanta É Aquela Típica Mulher Fodona Sensual Riquíssima Que Serve Muito Como Inspiração Para A Mad Aparenta Ser Tudo Que A Mad Queria Ser E Aí Rola Uma Coisa Meio Curiosa Porque Tem Uma Cena Específica Da Samanta Dando Uma Carícia Estranha Na Mão Da Mad Enquanto Ela Diz Que A Mad É Uma Menina Muito Doce É Insinuando O que Colação De Velcro E Aí Elas Ficam Bêbadas Juntas Uma Fecha O Vestido Da Outra Enfim Apacotada Para Aparecer Só Em Um Episódio Mas A Dinâmica Entre As Duas Foi Tão Boa Que Ela Acabou Rendendo Para Quatro Episódios De Quem Você Acha Que Foi Essa Ideia E Por Que Do Diabo Do Sam Levenson Inclusive Sobre A Minka Kelly O Sam Levenson Disse O Seguinte Abre Aspas Ah Acho Que O Objetivo Dessa Personagem No Enredo É Que Ela Sirva Como Uma Versão Mais Velha E Mais Sábia Da Mad E Ó A Gente Vai Entrando Em Camadas Cada Vez Mais Obscuras Porque Sabe Essa Cena Que A Mad Fecha O Vestido Da Samanta O Sam Levenson Achou Que Seria Melhor Se O Vestido Que Tava Na Samanta Caísse Completamente E Ela Ficasse Nua Da Cabeça A Pés Só Que A Atriz Amica Kelly Falou Que Não Ia Ser Legal Ela Apareceu Na Série A Primeira Vez E Já Apareceu Com Nú Completo No Primeiro Dia De Filmagem E Sam Levenson Teve Que Ficar Na Dele Sinto Cheiro De Perversão Mas Essa É Só A Primeira Camada Da Cabeça Podre Desse Homem E Assim O Exagero Não Tá Só Na Nudez É O Abuso De Drogas É O Jeito Que Trata As Relações Sexuais Na Série E Isso Tem Muito A Ver Com O Próprio Diretor Sam Levenson Porque Os Episódios São Escritos Por Ele E Ele Tem Outros Trabalhos No Currículo Que São Tão Polêmicos Quanto Águas Profundas Malcom E Mary Inclusive A Gabi Que Escreveu Esse Roteiro Eu assisti Os Dois Filmes E Ela Disse Que Tem Muita Nudez Desnecessária Em Deep Water Águas Profundas Malcom E Mary É Mais Contido Na Cena De Nudez Mas Causa Aquela Mesma Sensação De Vazio Existencial Que Euforia Causa As Vezes Se Você Tá Pensando Assim Nossa Mas De Onde Será Que Sam Levenson Tirou A Ideia De Escrever Euforia Passei A Maior Parte Da Minha Adolescência Em Hospitais Clínicas De Reabilitação E Casas De Recuperação Por Volta Dos 16 Anos Me Entreguei A Ideia De Que Eventualmente As Drogas Me Matariam E Não Havia Razão Para Lutar Contra Isso Eu Deixaria Que O Vício Tomasse Conta De Mim Estava Tranquilo Em Relação A Isso Agora Se Você Achou Com A História Da Rule Isso Não Se Reflete Nos Outros Personagens Ou Seja Uma Das Críticas Que A Gente Pode Fazer É Que Se Ele Trabalhasse Com Outras Pessoas Escrevendo Episódios Que Tivessem Relações Parecidas Com As Dos Personagens Ou Que Conseguisse Escrever De Uma Forma Que Se A A A Personagem Por Exemplo Histórias Que Envolvam Raiva Ansiedade Infidelidade Relacionamentos Abusivos E Questões Relacionadas Com A Própria Imagem Os Personagens De Uma Forma Geral Seriam Muito Melhor Aproveitados Por Exemplo Na Segunda Temporada O Enredo Do Povo Cadê? Isso Explicaria Os Rumos Sem Rumo Dos Personagens Na Segunda Temporada Inclusive Da Cat Que Eu Vou Falar Mais Pra Frente E Não É Só Quem Estava Participando Ali Na Produção Que Estava Incomodado Com A Postura Do Sam Levinson Não A Própria TBO Já Estava Cogitando Que As Próximas Temporadas De Euphoria Tenham Outros Nomes Creditados Além Do Sam Já Que Ele É O Único Responsável Por Supervisionar A Direção E O Roteiro Não Coincidentemente Como Eu Falei A Zendaya Estava Envolvida Na Direção De Alguns Inclusive Muita Gente Depois Que Começou A Segunda Temporada Percebeu Que Assim Tinha Muito Mais Nudez E Violência E Como Sam Levinson É Praticamente O Único Creditado Responsável Pela Direção E Pelo Roteiro É Coerente Fazer Uma Ligação Assim Desses Temas Com A Vontade Dele Inclusive Sobre A Exposição E Nudez Da Cassie No Enredo Da História Muita Gente Achou Que Ele Estava Explorando Dela Em Pró Da Audiência Ou Simplesmente Porque Ele Queria Que É Isso mesmo Que Você Está Pensando Eu Acho Que Ele Se Inspirou Bastante Foi Para Afundar Tudo Que Ele Tinha Construído De Bom Na Primeira Temporada Ele Pegou A Segunda Temporada Amassou De Um Jeito Bonito Que Isso Não Dá Para Negar Que A Segunda Temporada É Muito Bem Filmada Esteticamente On Point Mas De Resto Aproveito Esse Pouquíssima Coisa A Sidney Por Outro Lado Eu Sinto Que Ela É Muito Boazinha Sabe Porque Ela Disse O Seguinte Sobre Sam Principalmente O Envolvimento Dele Com A Sidney Sweeney Também Falou Que Se Sentia Completamente Confortável Em Opinar Sobre O Rumo Que Sua Personagem Estaria Mudando Caso Não Estivesse Alinhado Com O Enredo Ou A História De Cassie Sobre As Cenas Que Exigiam Que Ela Aparecesse Nua Ela Também Falou Que Conversou Com Ele Sobre Isso Dizendo O Seguinte Há Momento Em Que A Cassie Deveria Estar Sem Roupa E Eu Dizia Sam Eu Realmente Acho Que Isso Não Seja Necessário Aqui E É Muito Engraçado Porque Essa Liberdade Que Ele Dá Para Ela Não Necessariamente Ele Deu Para Outras Pessoas Em Alguns Casos Essa Liberdade Que Ele Deu Do Desenvolvimento Do Personagem Junto Com A Pessoa Que Estava Interpretando Deu Muito Certo Como Por Exemplo Euphoria O Sam Falou Que Ele Gostava De Acomodar Algumas Ideias Dos Atores Lá Na Produção E Ela Ficou Encarregada De Co-escrever Seu Episódio Especial Que Não Está Nem Na Primeira Nem Na Segunda Temporada É Um Especial E Chama Fuck Anyone Who's Not A Sea Blob Eu Acho Ela Tão Doidinha Para Dar Nomes Nossa Eu Amo A Estética E Toda A História Da Jules Na Primeira Temporada E Até Nesse Episódio Especial E Aí Depois Na Segunda Temporada Ela Sumiu Sumiu Tal Qual A Cat Cadê A Camila Que heróis Deles Porque A Coisa Do Sam De Da Liberdade Para Os Atores Quando Eu Critico Que Essa Liberdade Não Era Unânime É O Caso Da Cat Porque Ela Se Envolveu Em Uma Das Maiores Confusões Referente Aos Bastidores Da Segunda Temporada Que Assim Enquanto A Cat Brilhou Muito Na Primeira Na Segunda Temporada Cadê Era Ela Tal Qual A Gretchen Esperando Para Sair Da Cortina O Tempo Inteiro Que Assim Na Primeira Temporada A Construção Da Personagem Foi Incrível Teve Um Arco Maravilhoso Um Desenvolvimento E Na Segunda Temporada Tanto Que A Brasileira Maravilhosa Que Fez A Cat Nem Compareceu Ao Evento De Estreia Da Segunda Temporada A Teoria Mais Forte Que Explicava O Apagamento Da Cat Na História É Porque Tinha Tido Um Desentendimento Entre Ela E Sam Levinson Tal Qual Aconteceu Com A Camila Queiroz Em Verdades Secretas E Aí Ela Fez O Que Saiu Da Série O Portal Daily Beach Divulgou Que Eles Teriam Trocado Farpas Durante A Gravação Por Discordância Sobre O Desenrolar Da Personagem Cat Na Série Inclusive Teve Uma Fonte Anônima Fontes Muito Obrigado Por Esse Trabalho Que Revelou Que A Barbie Ferreira Teria Saído Do Set De Gravações Várias Vezes Antes De Terminar O Seu Trabalho Puta Da Vida Abre Aspas Barbie Se Suas Falas Gente Isso é Abuso De Poder Nossa Esse Homem É Muito Antiprofissional Enterrou Uma Das Minhas Personagens Favoritas E Aí Para O The Insider A Barbie Ferreira Comentou Sobre Assunto Nessa Temporada Temos Muito Mais Pessoas Assistindo Do Que Na Primeira Isso Faz Com Que Até A Cobertura De Notícias Feitas Sobre A Série Esteja Empolgante De Acompanhar Eu li diversas coisas diferentes e muitas delas não são verdade Já outras falam de coisas mundanas e pequenas Os fãs são muito apaixonados e eu fico muito grata que a euforia tem impactado tantas pessoas, às vezes as coisas acabam ganhando vida própria e não são baseadas em fatos reais, mas tá tudo bem porque sei que é resultado da paixão, da curiosidade e de todas as coisas boas que fazem parte do trabalho e estou aí pra isso Quero as partes boas e ruins Detalhe que essa fala dela aconteceu ali no clima de estreia da segunda temporada né, um clima muito amistoso O tempo foi passando e aí o Demois depois revelou que durante a gravação de uma cena no quarto episódio em que a Cassie vomita na banheira, a Barbie Ferreira teria se machucado feio, abre aspas, Barbie precisou de ajuda para ir embora, depois de escorregar duas vezes, chegando a torcer o tornozelo Isso quem disse foi uma fonte. E claro que muita gente ia ficar chateada com o apagamento que assim, praticamente não teve enredo da Cat na segunda temporada né O tempo de tela dela tava contado no relógio E de todas as vezes que ela apareceu, era de um jeito assim, muito diferente do que a gente vê ela na primeira temporada né Ela tava servindo de bengala pras outras personagens que era só apoio. E o mais importante, o que mais enriqueceu a trajetória da Cat foi ela ter saído apenas de amiga gorda pra ganhar um protagonismo e se tornar uma das personagens mais amadas e carismáticas de eufória Muita gente achou que a história da Cat tava muito parecida com a da Ju e eu concordo Tem também um boato de que o Sam Levinson na verdade estava dando prioridade às estrelas ignorando quem era mais famoso, que são os nomes menores como o da Cat Não é à toa que na série a gente percebe que tem alguns focos em personagens específicos Pra complementar sobre a trajetória da Cat na segunda temporada, a Barbie disse o seguinte A jornada de Cat nessa temporada é um pouco mais interna e um pouco misteriosa para o público Ela está secretamente passando por muitas crises existenciais Ela perde um pouco a cabeça assim como todos os outros nessa temporada Resumindo, todo mundo ficou mais a bublé das ideias nessa segunda temporada E mais fontes afirmam que havia pelo menos uma cena de sexo da Cat que foi cortada da segunda temporada A HBO não comentou sobre o assunto por mais que tenha um pedido e a Barbie Ferreira a mesma coisa Se manteve muda e calada O pior de tudo é que essa coisa da Cat aparece, não aparece, aparece, não aparece Justifica demais o meme de fiquem atentos, Cat entrará na série a qualquer momento Só que o tempo passou e a Barbie Ferreira foi a um podcast e aí ela revelou realmente o que teria acontecido Ela afirma que ela própria escolheu sair do elenco de Euphoria Porque ela acha que poderia ser muito mais do que a melhor amiga gorda na série E a equipe do roteiro não queria isso Equipe do roteiro, Sam Levinson Abre aspas Eu não acho que havia um lugar ali para Cat ir Eu realmente queria poder não ser só a melhor amiga gorda Eu não queria interpretar uma personagem desse jeito E acho que eles também não queriam isso E aí começou a aparecer alguns boatos depois que a Barbie Ferreira anunciou a saída da série De que a Zendaya e a Alexa Demi estariam fora de Euphoria Isso começou no Twitter quando uma pessoa disse que elas estavam passando por problemas nos bastidores E aí nessa thread o povo já estava falando que a Alexa Demi, a Madis seria substituída pela Caliutes E que depois da saída da Alexa Demi, a Hunter Sheffer e a Zendaya também estariam se despedindo do elenco Acontece que o link do artigo no final da thread que era para ser a fonte Levava uma página agradecendo aos votos pela Doja Cat no VMA Ou seja, não passou de fake news Criou um alarde no povo achando que a série ia perder mais três atrizes Mentira que a Doja merece ser votada, mas não desse jeito E assim, se o povo já inventou esse tanto de história em relação aos bastidores da série Imagina o que o povo não ia inventar sobre tretas do enredo em si Muitas dessas teorias elaboradas até demais dizem que a Ro estava morta esse tempo todo E que o Elliot é uma invenção da imaginação dela Que é aquele menino fedorento, interpretado pelo Dominic Fike Que namora a Hunter Sheffer na vida real E que o Ashtray é o irmão mais novo do Nate Isso aqui me pegou muito, tá? Só que a existência do Ashtray teria sido abafada na série Porque ele não corresponde aos padrões de família comercial de margarina Que o pai do Nate tanto gosta de pregar Até porque pro Ashtray fazer parte dessa família Ele não poderia ser um filho bastardo Que ao que tudo indica, ele teria sido E as maiores críticas direcionadas à segunda temporada A primeira é o esquecimento dos personagens Não só Cat e não só McKay como também a Jules Que malha e malha a aparência Cadê? E aí só lá no final que eles lembraram que a Jules existe E aí tem uma cena com a Ro que elas falam assim Ai, te amo, também te amo E parou aí Por outro lado, outros personagens ganharam muito protagonismo Por exemplo, Alexi Porque não só teve dois episódios em torno da peça de teatro dela Que cagou com a cabeça de todo mundo Mas também teve o romance dela com o Fess Mas sem dúvida, o que tomou o espaço de todo mundo na segunda temporada Mais espaço do que a Rue Foi o triângulo amoroso entre Nate, Maddie e Cassie Principalmente quando a Maddie descobre o caso entre a Cassie e o Nate Mostrando que Cassie e Nate poderiam ser tão tóxicos quanto Maddie e Nate Concluindo que o Nate é o que bagunça tudo É o homem poder e tóxico Que independente com quem ele esteja Vai ser uma relação péssima Por mais que a segunda temporada tenha tido esse protagonismo do triângulo amoroso É importante dizer que a Rue tava batalhando muito, né? Pra lidar com a situação do vício dela E aí é claro que a gente não pode perder o foco da Zendaya Porque se ela não tiver a série, acabou a euforia, né? E aí a produção da série foi lá e Deus corre dela E falou o que? Aê? Quer saber? A gente vai aumentar o salário da Zendaya Ela vai ganhar um milhão por episódio Até porque se ela saísse, ia enterrar a série de uma vez Ó, e não adianta criar esperança Achar que esse ano vai ter euforia Porque eles vão começar a filmar só no meio de 2023 Ou seja, nada de uma estreia de euforia até meados de 2024 Vai estrear a casa do dragão e euforia junto, vai? A gente vai intercalando episódios Agora, já tem gente falando que a próxima temporada vai ter um salto de 5 anos na linha do tempo Muita gente acha que a Alexa Demi não vai estar aparecendo Até porque a Maddie diz que tinha outros sonhos Que ela poderia estar na faculdade ou seguindo seus sonhos em outro lugar Não necessariamente no meio dos amigos Inclusive, uma coisa que reforça essa teoria é que no episódio 7 da segunda temporada A Maddie se despede do Theo, a criança que ela tava cuidando, né? E aí ela recebe de presente da mãe dele o vestido roxo que ela tanto gostou E junto do vestido tem um bilhete escrito assim Não olhe para trás E aí depois de atazanar todo mundo do elenco da segunda temporada de Euphoria Não só o elenco, né? Mas todo mundo que faz a produção acontecer O Sam Levinson tem repetido os padrões demoníacos nos bastidores de The Idol E aí não só ele, né? Que juntou com The Weeknd para atacar o terror em todo mundo Diz que o Sam Levinson escreveu cenas perturbadoras para The Idol Outra série, né? Que não foram filmadas Como o personagem do The Weeknd tendo uma ereção explícita Após a Lily Rose Depp implorar para ser espancada Eu estou assim, eu estou passada Tá empolgado? Para a terceira temporada de Euphoria? Eu não Por mim, que acabe E The Idol? A nova série que o Sam Levinson tá metido Vai ser bom ou vai ser bomba? Eu acho que vai ser No mais, muito obrigado pela sua companhia, Cristal E te espero no próximo vídeo, neném